Deixa eu trazer para vocês, ainda temos um tempinho para falar de bastidor, né? Falar um pouco sobre como é que está a situação da política. Ontem a gente trouxe aqui para vocês que Luiz Inácio Lula da Silva iniciou as tratativas para, mirando primeiramente, prioritariamente, em PSD de Gilberto Kassab, MDB da Simone Tebet e também no União Brasil do Luciano Bivar, a adesão para construir a base dele no Congresso Nacional. Esses caciques todos, a gente trouxe para vocês esse bastidor ao longo dessa edição do 360, se mostram, sim, abertos, desejosos, eu diria, de unir seus partidos ao novo governo. Problema, eu conversei com um nome classicaço do MDB para tentar entender um pouco qual é o cenário geral. Ele é um observador muito arguto da cena política, está distanciado, então consegue fazer essa leitura. Era um dos principais articuladores de Michel Temer, eu falei com o Moreira Franco, né? E eu perguntei como é que ele via a situação. Ele falou, olha, eu vejo os partidos, as cúpulas dos partidos querendo fazer esse movimento. Agora, entre prometer e entregar o que eles estão prometendo ao Lula, que é uma base, vai ter uma dificuldade. Por quê? Porque os partidos estão todos rachados. A parte do sul do PSD, por exemplo, o governador do Paraná, Rátio Júnior, é do PSD. Essa parte é bolsonarista. A mesma coisa no MDB. O sul do MDB é bolsonarista. Como é que vai ficar o MDB do centro-oeste? Então, assim, se você vende a ideia de que o partido vai apoiar, são alas do partido. Porque houve a fragmentação política. Isso tudo pode evoluir para uma posição de, talvez, independência em algumas pautas e apoio em outras? Pode, mas, de novo, vai depender de uma costura interna. A mesma coisa no União Brasil, que claramente, para ficar em um exemplo, você tem de um lado o Bivar, dizendo que quer conversar com o Lula, como o Leandro Rezende trouxe, e do outro o Sérgio Moro. Essa fragmentação vai ser o primeiro grande desafio para a montagem da base de Luiz Inácio Lula da Silva.